A década de 80 é incrível, principalmente quando falamos de rock ou de música em geral. Muitas das bandas que a gente conhece surgiram na década de 80 ou também aquelas que surgiram na década de 70 fizeram muito sucesso na década do exagero. Os anos 80 é sem dúvida um dos melhores que já surgiram aqui na face da terra. Tanto é que para a estreia deste quadro, que falamos de um ano específico, eu escolhi o ano de 1980. E desde então eu já falei do ano de 1982, 1986. E agora, em mais um episódio de um ano do rock aqui no canal Flog Rock, eu vou falar do ano de 1983. Então, prepare o santo graal, fique tranks e vamos viajar a mais de 40 anos atrás. Saudações galera, aqui quem fala é Pablo Sato. E antes de mais nada, quero pedir para vocês se inscreverem no canal. Isso ajuda demais, pois será um incentivo para a gente continuar com este projeto. E outro recado também que eu quero dar é sobre o nosso canal de cortes e shorts. É isso mesmo, a gente abriu um canal aqui no YouTube secundário do canal Flog Rock. Então, peço para vocês se inscreverem lá. Vamos colocar vídeos curtos no outro canal. Basicamente, vamos retirar alguns trechos de algumas biografias e alguns vídeos. Vamos colocar lá e também vamos inserir conteúdo inédito, beleza? Então, peço para vocês darem uma força em se inscrevendo neste canal, caso não é inscrito. E se já é, inscreva-se no canal de cortes. O link está na descrição, beleza? Agora sim, vamos para o vídeo. Bom, como já é de costume, assim como nos outros vídeos, vou começar pelos acontecimentos de 1983. Lembrando que não vou falar de todos, só uma pincelada para a gente contextualizar a época, beleza? Bom, foi nesse ano que teve o início da crise dos jogos eletrônicos, conhecido como Atari Shock. O mundo ficou perto de ter um fim na indústria dos games ainda no ano de 1983, imagine só. Isso devido a vários fatores, como saturação do mercado, baixa qualidade dos jogos, má distribuição, entre outras coisas. Como esse canal não é sobre games, então não vou me aprofundar sobre o assunto. Já nos cinemas, tivemos a estreia de Scarface, Christine, o carro assassino, filme baseado no livro de Stephen King. E também Star Wars Episódio 6, marcando o fim da primeira trilogia lançada nos cinemas. Já no Brasil, tivemos bastante coisa. Por exemplo, logo no começo do ano, teve a morte do Garrincha, vítima de uma cirrose hepática. Eu acho que para quem curte futebol, não preciso nem falar quem foi Garrincha, né? Dispensa qualquer apresentações. Aproveitando ainda, falando do Brasil, tivemos também a posse dos governantes eleitos diretamente após o golpe militar de 1964. E por falar em política e políticos, isso me lembra roubo. Foi nesse ano que a taça Jules Rimet foi roubada na sede da Seleção Brasileira no Rio de Janeiro. Na ocasião, essa taça foi conquistada no ano de 1970, quando o Brasil conquistou o seu tri-mundial. Bom, e já que estamos falando do Brasil, vou falar já das estreias nacionais. Foi nesse ano que teve a estreia do Camisa de Vênus com seu disco auto-intitulado. Também tivemos a estreia da banda Paralamas do Sucesso, quem diria, com o disco Cinema Mudo. Pra mim, um dos melhores da banda, viu? Sem zoeira. Amor sem palavras, cinema mudo, não falo nada, você sabe tudo. Outra banda também que estreou foi essa de nome cumprido, a João Penca e seus Miquinhos Amestrados. E lançaram um disco com um nome maior ainda, chamado Os Maiores Sucessos de João Penca e seus Miquinhos Amestrados. Outro que estreou foi o Léo Jaime, com um nome de disco que eu acho bem legal o jeito que escreveu. O Foda-se, com PH e um C, entre aspas. Agora, a grande estreia nacional em 1983, que desbancou qualquer veterano, foi o Hit, com o disco Voo de Coração. É nesse disco que tem o grande sucesso Menina Veneno. Já na estreia da gringa, tivemos o mestre Rony James Jill, lançando o seu magnífico disco Holy Diver. Por falar em Mestres, quem também estreou como disco foi a Lita Ford, ex The Runaways, lançando o seu disco Out For Blood. Foi no ano de 1983 que também tivemos a estreia do Metallica, com seu aclamadíssimo disco Kill'n'All. E aproveitando a deixa, quero convidá-los a assistir um vídeo exclusivo que fizemos sobre o disco Kill'n'All. Vou deixar na descrição. Outra banda trash que estreou o disco nesse ano foi o Slayer, com o show no Mercy. Muito foda, por sinal. Também tivemos a banda R&M, com o disco Murmur. Outra banda que estreou foi o Merciful Fate, com Melissa. Outro que estreou foi o aclamadíssimo guitarista Stevie Ray Valdum, com o disco Texas Flute. A banda Tears For Fears também estreou o seu disco no ano de 1983. Agora fugindo das estreias, vamos de bandas já consagradas, ou que já estão um pouco mais de tempo no mercado. No rock nacional, temos a Rita Lee, que lançou o disco Bombom. Ainda no rock nacional tivemos a banda Bacamarte, com o disco Depois do Fim. E quem marcou presença também no ano de 1983, foi o nosso maluco beleza Raul Seixas, com o aclamado disco Carimbador Maluco. E já na gringa Key lançou um disco incrível, que na minha opinião merece muito mais reconhecimento, foi o Acept, com o disco Balthus The Wall. Também tivemos a presença do Mestre Ozzy Osbourne, com o disco Barque Do The Moon. Rod Stewart lançou o disco Body Wishes. Já o Black Sabbath, para concorrer com o próprio Ozzy Osbourne, lançou o disco Bore Again. Esse disco marcou a presença de Aanguina nos vocais, aquele mesmo do The Purple. O Power Thrill's Is It Top, e os barbudos lançaram o disco Eliminator. Já a banda australiana, e C.D.C., lançou o que muitos dizem ser o disco mais fraco, que seria o Flick of the Sweet. Que eu não acho, eu acho ele bom, só que, realmente, ele é um pouco mais fraco que os anteriores. Já a aclamadíssima banda, Jorning lançou o disco Frontiers. Um dos melhores discos da banda, viu? E o nosso Homem das Estrelas, David Bowie, lançou mais um disco, o Let's Dance. David Bowie, neste quadro, ele já virou arroz de festa, hein? Já apareceu em quase todos os vídeos. A banda Cary Wright, lançou um disco aclamadíssimo, o Metal Hurt. E por falar disco aclamadíssimo e banda aclamadíssima, temos também o Iron Maiden, com o Pins of Minding. Disco que nos presenteou com a música The Tropper. E Paul McCartney também deu as caras no ano de 1983, lançando o disco Pipes of Peace. Outra banda da famosa New Wave of Bleach Heavy Metal, que teve destaque no ano de 1983, foi o Death Leopard, com o disco Piromania. Quem marcou época também nesse ano foi Billy Idol, com o disco Rebel Yell. E o Duran Duran, uma banda que eu conheço bem pouco, pra ser honesto, lançou um disco chamado Savity and the Harder Tiger. Dizem que é muito bom. E o The Police lançou o disco Synchronicity, um dos melhores da banda. Disco que abriga a música Ever Beat You Take, que teve um sucesso imensurável até os dias de hoje. Uma das músicas mais reconhecidas da banda. E o U2 lançou um dos discos mais aclamados, o War. Músicas como Sunday, Blood Sunday, New Year's Day, Sun Render, entre outros sucessos, abrigam-se nesse disco. Outra banda que lançou o disco no ano de 1983, e que fizemos vídeo recentemente, então vale o convite novamente, foi o Kiss, com o disco Leg It Up. Onde marcou a ausência das máscaras. Bom, e pra fechar a cota de rock e de lançamentos, vou citar um disco ao vivo que tivemos no ano de 1983, que foi nada mais, nada menos que Raul Seixas Ao Vivo, único e exclusivo. Vale a pena a audição desse disco do Maluco Beleza. Bom, fugindo um pouco do rock, vale a pena citar o disco O Descobridor dos Sete Mares, do Tim Maia. Muito bom, por sinal, e acho que nem precisa de apresentações, né? A Cindy Lauper também lançou um disco chamado Shitsu Unusual, muito bom. E também a Madonna lançando o seu disco auto-intitulado. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço pra vocês assistirem aos outros vídeos dessa série, fizemos de vários anos. Tem, por exemplo, 1991, 1999, 2001, 1973, também fizemos vídeo de 61, então tem vários vídeos. E deixe aqui nos comentários algum disco que eu esqueci no ano de 1983, pode ser que eu deixe algum de lado sem querer. E também indique algum ano pra eu fazer na próxima vez. Bom, eu, Pablo Sato, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença, falou e até breve.